Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de Corpial, uma especialista em florais de bar, e eu escrevo no site hojamesinto.com. Vamos falar hoje sobre depressão. Antes de mais nada, abra os ouvidinhos, e quero deixar uma coisa bem clara antes da gente começar a falar sobre o tema. Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, sou terapeuta floral, e a visão que eu vou passar para vocês de depressão é uma visão holística, é uma visão do que eu vivencio com os meus pacientes, do que eu vivenciei já nas minhas experiências pessoais, e é um conceito muito mais, digamos, espiritual e energético do que químico e biológico. Então, a primeira coisa que eu preciso deixar bem claro, existem depressões de vários níveis. Se você está se sentindo realmente mal, se você não quer mais viver, se você não tem forças para levantar da cama, busque uma ajuda profissional. Para ontem, quem é meu paciente já sabe, eu não sou contra medicamentos, muitas vezes a gente precisa, tem um probleminha químico no nosso cérebro, e a gente precisa da ajuda do medicamento para mudar uma coisa, mudar outra, para oferecer algo que não está funcionando no nosso organismo, e a partir dessa ajuda, você pode pedir a ajuda que você quiser, de um terapeuta, do floral, ajuda de um amigo, ajuda de qualquer outra coisa que tire você dessa depressão. Mas, repito, eu não sou contra, ao contrário, eu sou a favor de qualquer medicamento que esteja aí para te ajudar. O que eu sou contra é essa febre, né, que a gente está virando hoje, de achar que tudo é um milagre, que tudo, eu tomo um remedinho aqui e passou, não é bem assim, vocês sabem disso. Mas, enfim, só para deixar bem claro que eu não estou aqui dizendo que depressão é algo que não é importante. Sim, se você está em um estado muito crítico, vá buscar ajuda médica para ontem, tá? O que eu quero passar aqui hoje para vocês é um conceito, que nem eu falei, né, holístico, espiritual, energético, que está por trás da depressão. Eu atendo muitos pacientes que relatam isso, que estão com sensação de depressão, alguns fazem acompanhamento com psiquiatra, tomam medicamento, outros não fazem acompanhamento com médico porque realmente não é um caso para. Então, vamos tentar entender o que que essa somatização quer trazer para o nosso corpo. Primeiramente, cada um de nós reage de uma maneira. Tem gente que quando fica, quando recebe um choque ou quando passa por uma situação negativa, tem gente que reage com raiva, tem gente que reage com tristeza, tem gente que reage com apatia. Então, partindo desse princípio, cada um de nós é único, cada um de nós tem uma alma, cada um de nós tem uma personalidade. Então, obviamente, se for a mesma situação para dez pessoas diferentes, provavelmente cada uma dessas pessoas vai reagir à mesma situação de uma maneira diferente. O que que é a depressão? Eu vou passar para vocês o que eu enxergo como depressão baseado num conceito mais geral. Mas cada pessoa sente e reage de uma maneira diferente. Pensando na somatização, por que a gente chega num ponto de sentir depressão? O que é sentir depressão? Na verdade, é a ausência de reação. É quando a gente se encontra numa apatia. É quando, às vezes, a gente ou a gente está apático e não sente, não quer sentir nada. Repito, não é que não quero sentir, estou de propósito de depressão. Não, eu não quero sentir porque é uma resiliência, mas extremamente negativa. Ou, muitas vezes, essa sensação de vazio e de apatia, ela é tão grande que ela começa a provocar um desespero, uma angústia, uma sensação de eu quero fugir daqui, mas eu não tenho para onde ir. Até a sensação de claustrofobia a gente pode sentir. Então, a sensação desse vazio, desse buraco, dessa ausência de sentido, é o que a gente classifica como depressão. Essa depressão, ela pode ser tratada de infinitas maneiras. Fitoterapia, homeopatia, com terapia, com remédio, com um monte de coisa. O fato é, se você se sente assim em um dia, vamos analisar. Você pode estar no meio da sua TPM, e aí você está se sentindo num buraco sem fundo. Calma, pode ser uma sensação momentânea, hormonal, ou, alguém te falou uma coisa que foi muito chocante para você, você teve aquela depressão por causa conhecida, digamos assim, e aquilo tirou o seu chão. Então, a gente sente depressão em fases da nossa vida, em situações isoladas, não necessariamente é aquilo que os médicos consideram como uma doença crônica. então, vamos avaliar. O que está acontecendo comigo? Eu estou passando por uma fase difícil? Eu estou passando por um momento desafiador? Ou eu estou passando por um dia específico que eu não estou legal e eu estou sentindo essa apatia, esse vazio esquisito dentro de mim? Vamos lá, vamos tentar se conhecer, vamos tentar entender o que está acontecendo, pergunta para si mesmo o que é o que está acontecendo aí dentro e analisa. Agora, se é um estado realmente doente que você está há muito tempo passando por isso e não está conseguindo sair dessa situação sozinho, obviamente, como eu falei para vocês, peça ajuda profissional porque você realmente precisa de uma ajuda profissional. Não é frescura. e não culpe as pessoas que estão ao seu lado também. Tem muito paciente que vem me relatar, Adriana, mas eu não tive ajuda dos meus pais, do meu companheiro, os meus filhos não entendem, o meu chefe não entende e é difícil mesmo. Para a gente que é terapeuta é difícil, é uma doença muito difícil de se trabalhar porque tem muitos detalhes e depende muito de cada um, da reação de cada um. Imagina uma pessoa leiga e o pior, não é nem a questão de ser uma pessoa leiga. É uma pessoa que está com emoções envolvidas. Então, mesmo eu que sou terapeuta, se eu tiver uma pessoa muito próxima a mim que está com depressão, eu não vou ter condições de ajudar essa pessoa. Eu vou encaminhar essa pessoa que eu amo para um profissional que eu confie. Eu não vou conseguir tratar essa pessoa. Então, meus queridos, não fiquem com raiva ou magoados com as pessoas que estão em volta de vocês porque, primeiro, elas podem não ter condições técnicas e teóricas de te ajudar e também, por conta do emocional envolvido, elas não têm condições emocionais para poder te ajudar. Mas voltando à questão da somatização da depressão, o que pode estar acontecendo com você? Vamos entender a somatização mais geral que a gente classifica da depressão? A depressão é o excesso de passado. Ai, Adriana, como assim? Bom, eu já falei muito da ansiedade para vocês, né? Eu sempre falo o que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. É quando a gente pensa no futuro, quando a gente se preocupa com o futuro. Só de você pensar numa coisa que você vai ter que fazer daqui a uma semana, o seu coração vai acelerar imediatamente e é físico. Por quê? Porque a nossa mente cria a nossa realidade. Então, se você acredita que você tem que se preocupar com o futuro, que você não vai dar conta, é natural que nasça uma ansiedade a partir daí. Você não é ansioso, mas você cria a ansiedade de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas emoções baseadas no que você criou na sua mente. A depressão é o mesmo acúmulo, só que é o acúmulo inverso. É o acúmulo do passado. É o acúmulo de arrependimentos. É o acúmulo de mágoas. É o acúmulo de muitas vezes você se deixar para segundo plano e você foi deixando, deixando, deixando até um ponto que o seu corpo não aguenta mais. Às vezes, ou você se anulou demais, ou você fez muito pelo outro, muito, 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 muito pelo outro e aí chegou num ponto que o seu corpo teve que te dar essa depressão. Não foi para te punir, foi para te chamar atenção. Porque só te deixando nesse estado de inércia completa que você pode parar e olhar para si e falar uau, onde eu vim parar? Agora eu vou ter que pedir ajuda, não tem outra opção. Então, meus queridos, não só a depressão, mas qualquer tipo de doença física ou emocional que a gente vivencie é o nosso corpo tentando se comunicar. o nosso corpo, não a fala, mas o nosso corpo emocional ele não consegue falar com a gente, ele não consegue verbalizar. Adriana, você está se preocupando muito com aquilo, então eu vou te provocar uma ansiedade para que você me observe. O corpo não fala isso para a gente, mas ele se expressa de uma outra maneira e é através de sensores emocionais, ou seja, se eu estou bem nesse lugar, está tudo bem, se eu não estou bem, opa, deixa eu dar atenção aqui para o meu corpo que ele está querendo me dizer alguma coisa. E é a mesma coisa com as doenças, então eu estou resfriado. Ok, peguei um vírus, Adriana, por isso que eu estou resfriado. Ok, mas por que você estava aberta a esse vírus? Se fosse assim, todo mundo ficava resfriado o tempo todo, porque o vírus está aí. Então, por que você estava suscetível a esse vírus? Segundo as terapias holísticas, a gente acredita muito que o resfriado, por exemplo, ele é uma somatização de sentimentos recentes que você não expressou, e aí o seu corpo expressou para você. O câncer, por exemplo, às vezes a gente fala que o câncer são muitas mágoas acumuladas, muita raiva, muita mágoa, muito perdão não oferecido que você acumulou se sentindo vítima, 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 e o seu corpo te colocou nessa posição de vítima. Não é para te punir, é para te chamar atenção, para te mostrar que algo está errado, mas o corpo físico ele só somatiza em última instância. Você nunca vai ficar com câncer de ontem para hoje, é um acúmulo de muito tempo. Não estou dizendo que câncer e qualquer outra doença só é causada por conta disso, a gente sabe, depende de cada personalidade, depende de cada corpo, de cada predisposição, da genética, de tudo, gente, vamos entender com o coraçãozinho. Não estou falando que é 2 mais 2 é 4, não é isso? Mas, estou passando para vocês uma visão holística, uma visão de somatizações. Quando você ignora o seu corpo emocional, ele está lá, fazendo festa, chamando a sua atenção. Se você ignora, opa, ele vai ter que pedir ajuda? Ei, você está me ignorando, estou te falando uma coisa importante, você não está dando atenção? Corpo físico, vem cá, vou precisar da sua ajuda porque a fulana lá não está me ouvindo. E aí, ele vai provocar depressão, resfriado, dor de estômago, gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, enfim. A gente tem um bilhão de sensores. O que a gente precisa aprender é interpretar. Então, a gente pode se basear nessa visão holística mais geral. Para quem se interessa, tem um livro magnífico da Louise Hay, que é Você Pode Curar a Sua Vida. No fim do livro, tem uma tabelinha de cada doença, cada dor do nosso corpo, cada parte do nosso corpo e o que aquilo simboliza. repito, isso é uma visão geral. Você pode se basear nessa visão, mas sempre, 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 converse com o seu coração, interprete o seu corpo, porque ninguém melhor do que você para se conhecer e entender. O que é essa dor? O que esse problema emocional está querendo me dizer? E falando hoje na depressão, o que eu vejo muito no consultório é isso. a maioria das pessoas que entram no estágio de depressão é porque fizeram um acúmulo de muito tempo. Não é assim, ah, Adriana, mas agora eu estava começando a fazer as coisas por mim e caí em depressão. Não é justo. É. Não é que... O seu sofrimento nunca é justo. Claro que não. Não é agradável. Mas é no momento que a gente dá uma pausa que o corpo chora, que o corpo grita, que o corpo vê uma oportunidade de te pedir ajuda. Então, a somatização mais frequente que eu vejo que causa a depressão, além de todas as predisposições biológicas, genéticas e tudo mais que pode acontecer com você, emocionalmente é a anulação de si mesmo. É um longo período se anulando. É um longo período não se colocando em primeiro lugar. É um longo período deixando o outro passar na sua frente. e é muito ligado ao passado. Essa sensação eu nunca vou ser feliz como eu era antes. Ai, como era bom naquela época. Ai, eu era feliz e não sabia. Ai, como eu quero voltar para o passado. Isso vai criando um vazio e outro vazio e outro vazio e aí a gente cai em depressão. Então, meus queridos, fica a dica. Dá uma olhadinha se você está vivendo no presente. Viver no presente é a solução para praticamente 100% dos nossos problemas. Se você está realmente se sentindo sem chão, desamparado, nem me escreve aqui. Vai buscar uma ajuda profissional. Pode ser a minha, claro, mas vá em busca do que você acredita que é melhor para você. Que seja um psicólogo, um terapeuta holístico, um psiquiatra. Busque ajuda. Não, se você está tentando sair dessa há muito tempo e não está conseguindo sozinho, aprende a lição. você está precisando de uma ajuda. Então, vá atrás dessa ajuda. Não fique se lamentando, não se coloque em uma posição de vítima, porque às vezes a gente faz isso. Ai, eu estou mal, eu estou com depressão. Às vezes a gente quer ganhar um carinho a mais e aí a gente se coloca nessa posição de vítima. Cuidado para não cair nessa armadilha, porque aí você vai provocar uma doença consciente. Toma cuidado. Mas se o seu caso é de fato, você está sentindo essa apatia, essa depressão, essa tristeza que não vai embora nunca. Não é frescura, você precisa de ajuda. Então, corra atrás dessa ajuda. O universo vai se movimentar e vai ajudar você, mas busque também uma ajuda profissional para que você vivencie para ontem a sua felicidade. Você não está aqui para se conformar, estou melhor um pouquinho da depressão. Não, você não está aqui para isso, você está aqui para ser 100% feliz, mas para isso você precisa. Respira fundo, primeiro se responsabiliza por si mesmo, se você não tiver condições de fazer isso, peça ajuda. A ajuda vai encontrar você, pode ter certeza disso. Então, é isso meus queridos, qualquer dúvida me escreve no contato arroba hojeamessinto.com Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, passa para as pessoas que você acredita que possam estar precisando de ajuda e se inscreve aqui no meu canal, assim cada vídeo novo que eu preparar, você vai receber em primeiríssima mão. É isso meus queridos, um beijo enorme e até a próxima.